Três passos para você se vestir melhor com a ajuda do seu celular agora. Eu quero te passar essas três dicas para você começar a aplicar hoje na sua rotina. Fala, time! Tudo certo com vocês? Muito prazer. Meu nome é Coloral. Eu sou o fundador e o seu consultor de estilo aqui no Machamoda. Cenário diferente por aqui, provisório ainda aqui no Novo QG, tá? Não terminei por aqui, mas eu precisava gravar, né? Não pode deixar para depois. Os vídeos não podem esperar. Conteúdo não pode esperar. Então, vamos nessa. Hoje eu quero passar dicas, eu quero passar alguns passos em que o seu celular, essa ferramenta que você tem aí na sua mão, ela pode te ajudar a se vestir melhor. E, ó, presta atenção. Você tem um poder na sua mão para você começar uma transformação visual através desse cara por aqui. Vamos nessa, então? Mas não se esquece de já deixar aquele like embaixo no vídeo e se inscrever aqui no canal do Machamoda também para dar aquela fortalecida. Afinal, passamos de um milhão, agora é rumo a dois milhões. Será? Hum, não sei. Vamos tentar, vamos tentar, né? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo em que o seu celular pode te ajudar a se vestir melhor. Buscar referências. Sim. Anos atrás, anos atrás, sei lá, 12, 15 anos atrás, quando eu comecei com esse estalo, né? De me interessar por me vestir melhor, de me interessar por estilo masculino, por visual masculino, era muito, muito difícil encontrar referências. Eu não tinha onde buscar essas referências. O que a gente tinha ali, uma coisa ou outra, tipo uma de kill ali na banca de jornal, alguma revista mais segmentada e tudo mais, mas era ainda algo muito distante da minha rotina, tá ligado? Não era tão fácil assim como hoje, que a gente tem as nossas redes sociais. Cadê o Instagram aqui, ó? Deixa eu abrir o Instagram por aqui, ó. Ó, a gente tem as nossas redes sociais, o seu Instagram do Machamoda. E hoje é muito fácil você buscar referência pra se inspirar. Olha que loucura. Então você vai seguir por aí no seu Instagram homens, caras, enfim, pessoas que você acha que se vistam bem, que você acha que são estilosas. Você começa a acompanhar essa galera, você começa a acompanhar esses perfis na sua rotina. E vai se inspirando, vai vendo como elas usam as roupas, como elas montam as combinações, como elas montam as composições pro dia a dia. E pode ser jogador de futebol, pode ser ator, pode ser cantor, pode ser músico, pode ser o quê? Celebridade, pode ser youtuber, pode ser criador de conteúdo, pode ser o colorau do Machamoda, pode ser quem você quiser, conhecido, seu amigo, enfim. O importante é você buscar referências pra se inspirar no seu dia a dia, em como você pode se vestir ainda melhor, tá ligado? Essa parada, né? Buscar referências é super importante pra base da nossa construção de estilo próprio. Mas quando eu digo buscar referências, eu não digo copiar, tá bom? Você não vai usar alguma roupa, usar alguma peça, ou usar uma composição, uma combinação, um visual, exatamente como a referência está usando. Você vai se inspirar, você se inspira na referência e tenta trazer isso pro seu dia a dia. Tenta trazer o que faz sentido, o que faz mais sentido pra sua rotina e pro seu visual, ok? Então, em primeiro lugar, como o nosso celular pode nos ajudar aí a nos vestirmos melhor no dia a dia, buscando referências através das redes sociais. Pode ser Instagram, pode ser Pinterest, pode ser o quê mais? Youtube, se acompanhar o canal de Machamoda por aqui, enfim. Você use a rede social que você mais curta, que você mais use, fechado? Segundo lugar, segundo lugar, segunda dica aí que o seu celular vai te ajudar aí no seu dia a dia a se vestir muito melhor. Eu faço isso naturalmente na minha rotina, né? Eu já absorvi essa técnica porque eu trabalho com isso, né? Então eu trabalho muito com Instagram, por exemplo, então eu tenho que fotografar toda hora meus looks. E você vai fazer exatamente isso, fotografe as suas composições, fotografe os seus visuais. Isso ajuda demais a gente a entender no que a gente está acertando, no que a gente está errando, a desbloquear novas ideias. Quando você for se vestir aí, tudo mais, escolher uma roupa pra algum compromisso, e você tiver um tempinho, tiver passando por um espelho por ali, pá, fotografa, pá, fotografa. Então você vai fotografar, a partir de agora, as suas produções, os seus looks, as suas composições. E você vai separando essas fotos que você está tirando em alguma pasta específica, pra você, pra ficar fácil depois de você consultar aqui no celular. Isso ajuda demais a treinar a sua percepção visual. Isso ajuda demais a treinar a sua percepção de estilo. Isso ajuda demais a identificar no que você está acertando, e no que você também está errando pro seu dia a dia, na maneira como você se veste. E também isso ajuda demais a desbloquear novas ideias, né? Porque aí você monta, às vezes, uma produção, um visual, um look que você nunca usou, e falou, caramba, ficou legal. Não esquece de registrar, porque aí você vai lembrar dessa produção, você vai poder lembrar dessa produção em uma outra ocasião, tá ligado? Daqui uma, duas, daqui um mês, dois meses. Aí você fala, caramba, aquele dia eu montei aquela produção e ficou muito massa. Qual roupa eu usei mesmo? Aí você vai nas suas fotos, você consulta a composição que você montou e funcionou demais. Então comece a registrar, comece a fotografar os seus visuais. Isso é muito bacana pra treinar a sua percepção visual no seu dia a dia. E vai te ajudar, sim, a se vestir muito melhor. Terceiro lugar. Terceiro lugar que está muito fácil hoje em dia também, né? No passado, ó, eu sofri demais com isso. E hoje, com as redes sociais, com o nosso celular, ficou tudo muito mais simples. Procurar e conhecer novas lojas e marcas. Olha que animal. Sem querer, hoje em dia, a gente acaba conhecendo isso, né? Só rolando o feed do Instagram por aqui, a gente acaba sendo impactado por anúncios, por exemplo. Por publicidade do próprio Instagram, por publicidade do Facebook, enfim. E se você é um cara que busca referências de estilo masculino, se você é um cara que se interessa por esse assunto, os algoritmos das redes sociais vão entender que você quer consumir essa parada, certo? E aí eles vão começar a te indicar por anúncios, marcas, lojas, enfim. Coisas nesse nicho. Então, automaticamente, você vai começar a ser impactado por isso. E também você pode ser pró-ativo. Você pode buscar, você pode conhecer, você pode pesquisar por marcas e lojas novas. Geralmente, a galera que trampa nessa área, né? Por exemplo, eu no Instagram do Macho Moda, eu sempre marco as marcas que eu estou usando na foto. No meu Instagram pessoal também. Então, provavelmente, se você seguir referências na primeira dica, que trabalhem com isso, que trabalhem com criação de conteúdo, você já vai conhecer uma infinidade muito grande de marcas e lojas novas que você pode gostar, que você pode curtir, que podem fazer sentido para o seu dia a dia. Aí você vê lá quais marcas eles marcam e tudo mais, começa a seguir, começa a acompanhar se isso fizer sentido para você, ok? E também você pode buscar, né? Você buscando uma marca, por exemplo, você vendo alguma coisa no seu feed, você vai no feed da marca, você procurando ali, por exemplo, você segue Adidas, o próprio Instagram te sugere outras marcas para seguir por ali, o próprio Instagram sugere outras contas para você seguir. E aí isso vai rolando, isso vai virando uma bola de neve, né? Você vai seguindo uma aqui, seguindo uma ali e você vai sendo impactado com outras marcas e lojas para você conhecer. Show de bola! Então, os três passos em que o nosso celular pode nos ajudar no nosso dia a dia a nos vestirmos melhor. Em primeiro lugar, buscando referências. Isso é muito, muito importante. Se inspirar, tá bom? Não copiar. Se inspirar e trazer para o seu dia a dia o que faz mais sentido para você. Segundo lugar, registrar os seus visuais. Registrar os seus looks. Tirar a foto das suas produções. Terceiro lugar, buscar, conhecer e pesquisar lojas novas. E marcas novas também. Combinado, time, me fala aí, eu preciso do seu comprometimento sempre. A partir de agora, você vai realizar esses três passos se você quer dar esse pontapé inicial para se vestir melhor com uma ferramenta que você tem em casa, que você tem de fácil acesso por aí. O seu celular. Então, bora incluir esses hábitos, bora incluir essas dicas no seu dia a dia. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Até o próximo vídeo. Aqui no Macho Moda é toda terça, quinta e domingo. Não se esqueçam, tá? Sempre às 11h15 da manhã. E também eu queria convidar você para participar do canal do Telegram do Macho Moda. O time do Telegram. Eu posto vários conteúdos exclusivos por lá. Eu literalmente, ó. Vou até mostrar para você por aqui, ó. Vamos lá. Eu mando, eu faço várias coisas, vários conteúdos, né? Então, pesquisa. Eu mando texto. Eu mando aviso. Eu mando áudio também. Então, ó. Esse áudio aqui tem 5 minutos de insight, de ideias. Tem 5 minutos de download mental do Coloral aqui dentro do Telegram. Então, se você quer receber meus áudios, se você quer receber conteúdo exclusivo sem edição, de forma natural, lá no Telegram, participa do canal do Telegram do Macho Moda, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E, se você quiser procurar no aplicativo por lá, é o Time do Telegram. Time do Telegram, assim como apareceu por aqui. Fechado? Então, é isso, Time. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!